Quis te dar meu amor Quis te dar meu amor Só que sempre tem o seu bebê Que acaba em dançar Vê, já tem, só tem que ir a ser Se eu vencer, se eu vencer Se eu vencer, se eu vencer Só tem que ir a ser Só tem que ir a ser Por fazer questão de 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 ser Quis te dar meu amor Nossa senhora Se eu vencer, se eu vencer Só tem que ir a ser A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.